E aí, galerinha! O funicular de Santiago reabriu ontem e hoje é sábado. Eu já estou aqui para gravar um vídeo e mostrar tudo para vocês. A gente está aqui na estação Pio Nono, que fica na rua Pio Nono, e a gente vai até a estação Cumbres. Tem a opção de lá em cima, onde está o Cerro San Cristóvão, descer de teleférico ou, se quiser, descer de funicular e sair aqui nessa mesma entrada do bairro Bela Vista. E aqui estão os preços do funicular. Funicular de segunda a sexta-feira, R$ 3.990 e crianças, R$ 2.000. Final de semana e feriados, R$ 5.200. Isso aqui, ida e volta. Você pode comprar pela internet e você pode comprar aqui também, na hora, com cartão ou com dinheiro. Eu comprei a entrada pela internet, que é através SQR Code. Ele passou a maquininha e a nossa entrada já está liberada. A minha e a do Flávio. Uma novidade, gente. O funicular mudou de cor. Já tem vídeo aqui no canal dele na cor verde. E agora está novinho, vermelho. Somos um dos primeiros a mostrar o novo funicular de Santiago para você. O novo funicular está muito mais bonito. Agora tem teto de vidro. E ficar aqui nesse primeiro carrinho aqui é melhor. Porque a gente tem essa vista da subida. Olha que legal. Agora tem até um banquinho para você. sentar aqui no funicular, que antes não tinha. A subida é super rápida, gente. Não demorou mais que 5, 7 minutos para subir. Mas tem uma vista bem bonita. E agora a gente chegou aqui no Cerro San Cristóvão. Vou mostrar para vocês. Tem várias formas de chegar aqui até o alto do Cerro San Cristóvão. Hoje a gente subiu de funicular e vamos descer de teleférico. Você também pode subir de teleférico e descer de funicular. Se você sobe de funicular, a entrada é pela Pio Nono, bairro Bela Vista. Se você preferir subir de teleférico, a entrada é em Providência pela rua Pedro de Valdívia. Também tem a opção de subir caminhando ou subir de ônibus. Mas os turistas geralmente sobem ou de teleférico ou de funicular. A minha dica para você é suba de teleférico e desça de funicular. Ou ao contrário, suba de funicular e desça de teleférico para ter uma experiência diferente. E chegando aqui em cima do Cerro San Cristóvão, tem várias lojinhas de artesanatos. Tem que provar o mote com esse filho. Eu vou provar, vou te mostrar que é gostoso. Muita gente não gosta, é meio polêmico. Mas andando por aqui, tem vários lugares para vocês que se você quiser comprar algum artesanato. Por aqui tem imãs de geladeira, tem roupa, tem bolsa. Então tem várias opções aqui para comprar coisinhas. Tem também, gente, empanada. Se quiser provar uma bolo empanada, aqui também é um bom lugar. Os melhores dias para subir aqui no Cerro San Cristóvão, geralmente depois de uma chuva que o ar está mais limpo, a gente consegue ver a Cordilheira dos Andes. Hoje está mais poluído, então a gente não está conseguindo ter uma vista da Cordilheira dos Andes. Depois da chuva é sempre melhor. E aqui estou com o tradicional mote com o essio. Veio aqui no Cerro San Cristóvão, tem que provar. Essa bebida aqui, que é um suco de pêssego, vem com esses grãozinhos aqui, que é um mote, que parece muito com o milho, é um trigo. E aqui dentro vem também dois pêssegos desidratados. Tem que provar, gente. As pessoas acham muito doce. Realmente é doce, um pouco enjoativo. Mas você só vai saber se gostou ou não, se você provar. Falei com o Flávio assim, Flávio, tira uma foto minha. Ele falou assim, se sobrar, né? Vou tomar sozinha, porque o Flávio não gosta. E aqui no alto do Cerro San Cristóvão está também o Santuário da Imaculada. Concepcion, aquela santa que está ali. A gente vai subir até a parte mais alta lá. Então, ó, vem comigo. Hoje é sábado, nós estamos no mês de julho, mês de férias aqui no Chile. Então, está bem movimentado, bem cheio aqui. Mas, finalzinho da tarde, agora já são quase cinco da tarde. Por isso que está tão cheio aqui hoje. Por ser férias e dia de sábado também, final de semana. E a Santa Imaculada da Concepcion tem 14 metros de altura, mais o pedestal ali de oito metros, somando aí, então, 22 metros de altura. Então, tem uma vista bem bonita aqui de cima. A gente consegue ver todo o Santiago, mas hoje realmente está muito cheio aqui, gente. E a gente subiu no sábado passado, mostrou a cordilheira cheinha de neve e o ar limpinho. Deu para ver tudo. Vou deixar um vídeo aqui para vocês. Hoje, como vocês podem ver, já não está tão limpo o ar. Por isso que a gente não tem uma visibilidade boa da cordilheira dos Andes. A fila está grande, mas anda rapidinho, porque a gente compra o ingresso com horário marcado. O nosso horário, por exemplo, de descer é às 5h40. Então, desceu o pessoal das 5h20. E esse próximo grupo é o grupo das 5h40. 5h40 vai descer essa galera toda aqui. Por isso que a gente já está nessa fila. Mas também porque é mês de julho, mês de férias aqui no Chile. E está tudo cheio, gente. E lá vamos nós. Na cabine do teleférico. Já está escuro, porque a fila demorou demais. Acho que a gente nem vai conseguir mostrar muita coisa, né, Flávio? Vamos tentar. A gente vai ver a vista do sol, assim, se pondo. Finalzinho de tarde aqui. Por que eu não fui com medo no teleférico do Vale Levar? E o que eu fui com medo, Flávio? Ai, socorro! Sol se pondo aqui. São seis e pouca da tarde. Demoramos muito na fila para descer. A vista da cordilheira e da cidade está para esse lado de cá. Ó, sol se pondo por aqui. E apesar de não estar muito limpo o ar hoje, o sol refletindo ali na torre está bem bacana. A descida também é rapidinha. Não demorou nem uns 10, 15 minutinhos no máximo para descer o trajeto inteiro. Da Estação Cumbres, que é lá de cima, até a Estação Oasis. A saída do teleférico aqui da Rua Pedro de Valdívia. E agora é só deixar o like nesse vídeo. Ele te ajudou? É um passeio imperdível em Santiago do Chile. Deixe o seu like, deixe um comentário. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!